Fala galera do canal sem canal, tá ligado? O vídeo de hoje vai ser sobre uma tag E a tag é o que tem Essa tag vai ser assim, nesses dois polis a gente vai tirar um papel Em cada papel vai ter um lugar e no outro papel vai ter uma letra E tipo assim, se a gente tirar um lugar citando banheiro A gente vai falar o que tem no banheiro com a letra A Tipo assim, no banheiro com a letra A tem água É, pode ser Vocês vão entender, bora começar Joke em pó, vai Joke em pó Que isso aí, mano? Sério, cara? Vai Joke em pó 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 Ah, não valeu, não valeu não Vai, tem uma letra aí e vai Foi a letra T Lugar hospital Quem começa eu? É No hospital com a letra T tem tesoura É, tesoura Tem 5 4 3 2 1 Telefone Tem o que? Telefone Aliás Aliás Acho que não valeu não, né? Valeu sim Aqui tem a minha fonte Tu cortou um Não, mas faltou Um carro Não, não Para tu 5 4 3 Dermômetro Ouio, né? É 5 4 Técnico Eu não creio, eu não creio Acho que não tem mais não 5 4 Televisão Tem, eu venho com ela Não, isso tem em todo lugar Ai, que óleo, cara 5 4 3 2 Tomada Vale? Sério, cara? Vale tomada? Vale, que televisão valeu Não tem em todo lugar Deixa eu ver Calma aí, não vale valer não Eu dei tempo pra ti Pera aí, não tá valendo Passa Passa não Tu já perdeu, bonitão É Não, o primeiro que perde é a cava Dá pra ser o primeiro 1 a 0, viu galera? 1 a 0 Vai pro outro lado Agora eu começo, né? Tá começando a última Foi Qual a letra? Ô Ó O que tem no restaurante Começando Ovo Sério, cara? Fugiu da mente 5 4 3 2 1 Não Já perdeu Pega o outro já 2 2 2 2 Ai, pai, ganhei Tô ganhando, hein? Será que ganhei, amor? Tá dando fora os papéis, tá? Tudo O que tem no campo? Com a letra V V V Eu começo Sério, cara? Tem Vitória o time, Vitória Tinha no campo Nada a ver, cara O que tem no campo? Com a letra V É Vassoura E aí Vê se eu vou contar Véio, cara Não vou contar não, a gente tá dando tempo, rasgou, sério cara, sério cara, galera o que tem na padaria, sou eu né com essa, né, infelizmente, com a letra B, vai cara, banco, bomba, bala, bombom, é a mesma coisa pra ser, deixa eu ver o que tem na padaria com a letra B, bolo, Eu quero a rebaixa, pai, 5, 4, 3, bolacha, bolacha, biscoito, eu não gostei, a mesma coisa, sério cara, eu tava, eu não acredito que vai ser 4, 0, deixa eu ver aqui, 2, 2,5, é, não começa do 5 não cara, não vale, 2,5, 2,3,4, 1, balcão, 5, 4, 3, 2, 1, 0, yeah, 3 a 1, 3 a 1, 4 a 1, bonitão, 5, 3 a 1, 4 a 1, quer roubar esse cara, ah vai, 3 a 1, 5, 4 a 1, velho, sério, 5, 4, 3 a 1, velho, sério, o que tem no supermercado com a letra de cara começa eu começo tem torta torta bem em televisão tem telefone 5 égua 5 4 3 2 não pode você já falou naquela vez 2 não vale cara tomate 5 4 4 é aquele negócio lá tipo para mim tem que eu vou botar na edição hoje mostrando eu não creio não vai valendo quanto é que não vai ser cara tem 5 tampa 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 não tem tampa não 5 4 3 2 1 0 acabou Arthur pega o outro e você tá me roubando Arthur eu convidei que tá muito grande tá quanto 5 a 1 5 a 1 será que vai ser Brasil e Alemanha cara sério que não só três só três vai que tem no aeroporto com a letra F você começa funcionário Fuleiro tem 5 4 3 2 1 Arthur simplesmente o zero você tem o teu vamos lá pro desafio eu faço uma gol é é Tchau, tchau. 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 Apesar de ter que não, né? Já chega já no carro. Deixa eu ver se é corajoso, mano. Deixa eu tirar isso aqui. Bote mais pouquinho, bote. A folga é pra ti também. Tchau. É bom, galera. Pode provar que é bom. Deixa agora pra mim, bote. Vamos, vai, vamos. Tem que tomar lá. Tu não vai tomar? Ai, que gostoso, não é gostoso? Ih, o carro é carro frouxo. Veio um macaco, tá de volta na minha garganta. Olha aí, tá bom, tá bom. Só tira essa casca aqui. Ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá pra montar ovo. barei cava, trai ovo. Olha aí, nós tomamos um monte de coisa. Não-reclamando. Ainda vamos tomar um ovo. Ainda vamos tomar um ovo pra terminar. É belíssimo. Não tem agua nós toma, é agua. Égua! Ovo tá muito gostoso? E aí, galera, esse foi o vídeo. Comprimos o desafio. O nosso próximo vídeo vai ser de desafios. Comente aí embaixo o que vocês querem que a gente faça E só lembrando Não vai ser só desafio Vai ser um canal responde Então deixe sua pergunta Seu comentário aí E seu desafio Que a gente vai estar cumprindo Conforme o combinado Então deixe seu like Se inscreve no canal E acesse as nossas redes sociais Como está aparecendo aqui embaixo E falou